Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a este canal que gosta de falar sobre as riquezas das culturas e tradições dos povos do mundo. Eu sou Lia Marque, sou professora, cineasta, pesquisadora e há mais de 20 anos eu me dedico a conhecer um pouco mais sobre as festas e tradições populares e a compartilhar os meus conhecimentos. E esse aqui é o primeiro vídeo de uma série de seis episódios chamada Cultura Popular para Brincar e Ensinar. Esse é um projeto realizado com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura da Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba. E ao longo desses seis vídeos nós vamos conversar sobre alguns temas importantes para a gente falar sobre culturas populares. E justamente nesse primeiro vídeo eu quero te convidar a pensar um pouco sobre esse nome, cultura popular. Mas antes de compartilhar com você um pouco mais sobre os meus estudos sobre o tema, eu queria te convidar a pensar o que é que você lembra, sente ou vem à sua mente quando você ouve essas duas palavrinhas juntas, cultura popular. O que será que você já sabe da sua própria experiência com esse universo? Será que quando você ouve cultura popular, você pensa no som de algum instrumento específico de alguma festa da sua região? Será que você lembra das brincadeiras da sua infância? Será que é alguma comida de alguma festa aí da região onde você é? Será que também quando você pensa nessa comida já vem o sabor, o cheiro, os risos à volta da mesa? Será que essas lembranças te trazem vivências que você já teve? Eu gosto muito de começar a estudar qualquer tema trazendo um pouco do que que eu já sei, ou já sinto, ou já vivi a partir dele. E se você vai trabalhar esse tema na escola, eu sugiro que antes de você trazer definições e conceitos dos estudiosos do tema, você pergunte para o seu grupo de crianças ou jovens o que é que eles sabem, ou acham que sabem, ou já vivenciaram e sabem mesmo sobre a cultura popular. Antes de continuar aqui no vídeo, dá um pause aí, já pega papel e caneta e anota o que você pensou, o que veio aí na sua cabeça enquanto eu estava falando daquelas perguntas ali. Bom, vamos falar de cultura popular. Esse rico universo das representações culturais de um povo já foi chamado e ainda é chamado por muitos de folclore. A palavra folclore é a junção de dois vocábulos da língua inglesa, o folk, povo, e o lore, o saber, o conhecimento. Então, o saber do povo, conhecimento do povo. Um termo que surgiu na Europa do século XIX, elaborado por estudiosos que queriam estudar de forma sistematizada e aprofundar os seus conhecimentos sobre as manifestações de origem popular que eram tradicionalmente passadas de geração em geração de forma oral, sem uma documentação escrita. É bom lembrar que no século XIX, o intenso processo de urbanização, assim como a revolução industrial e a influência do romantismo como corrente estética, foram transformando intensamente a sociedade e despertando um movimento de interesse pelo campo, pela natureza, assim como uma preocupação da perda de determinadas culturas a partir dessa padronização que o processo de produção industrial trazia consigo e impunha. E dessa forma, surgiu um movimento de valorização, a recolha e a documentação de informações sobre os conhecimentos populares, especialmente sobre a literatura popular. E esse movimento de registrar ganhava força, trazendo mais interesse sobre o tema. Ao longo do século XX, a palavra folclore também foi usada muitas vezes de maneira pejorativa, associada à ideia de popularesco, de pouco crível e também foi usada por correntes teóricas que costumavam analisar os fatos de forma estática e isolada. Nesse contexto, acreditava-se que o que o povo produzia não era arte, não tinha originalidade, não era um saber próprio e que eles estariam sim deturpando uma cultura erudita. Um parênteses aqui. O conceito de cultura erudita vem associado a uma cultura de elite, ligada a um estudo formal, ao capital cultural acumulado por indivíduos de uma determinada classe social. Enquanto que o de cultura popular, nesse contexto, como de uma cultura do povo para o povo, ligada à tradição oral e até vista como uma subclassificação, trazendo uma ideia de que existe uma cultura superior à outra. Voltando aqui aos usos do termo folclore no século XX, o termo foi usado por discursos nacionalistas como um instrumento para exaltar a identidade local, as identidades locais e nacionais, com uma consequente exclusão das demais. O uso político do termo contribuiu para que ele fosse absorvido de maneira geral como depreciativo. Ao termo também se associaram ideias como a de produção anônima, espontânea, coletiva, sem a percepção de que as tradições populares representavam uma componente da realidade social na qual estavam inseridas. E assim, para muitas correntes de estudo, o termo se tornou insuficiente para dar conta de abarcar a complexidade das tradições populares. A possibilidade de pensar os conhecimentos, as crenças, as emoções, os significados que o povo imprime às suas festas e artes, foi se deparando com a necessidade de utilizar uma terminologia que englobasse esses sentidos. Assim, o conceito de cultura popular contribuiu para ampliar as discussões sobre práticas populares como um conjunto de vivências de determinados grupos sociais, reforçando a ideia de que a cultura popular tem uma estética própria, é parte de um contexto sociocultural e tem a capacidade de explicá-lo e alterá-lo e que a tradição convive com a mudança em constante transformação. Ao entrar no universo concreto da experiência e da produção estética, como por exemplo as festas, os rituais e as representações da realidade, o que se deve buscar é entender o constante questionamento à pergunta quem somos e como nos expressamos. Uma maneira mais contemporânea de pensar sobre a cultura, ligada aos estudos antropológicos, é reconhecer como cultura a sua maneira de ser e estar no mundo, de como você aprende a se comportar a partir da sociedade em que você está inserido e, claro, percebemos que as diversidades características de cada sociedade geram comportamentos e culturas diversas. Pensando por esse caminho, quando nos referimos à nossa identidade cultural, estamos falando de uma sensação de pertencimento, de se localizar no mundo a partir daquilo que compõe a sua experiência e as suas vivências, as suas experiências dentro do seu coletivo, que faz com que você se identifique com as outras pessoas desse grupo. As representações das culturas populares são expressões que ficaram marcadas nas memórias coletivas do grupo social e que atravessaram o tempo recontando, geração após geração, as memórias e as artes daquela sociedade. É importante sublinhar que hoje, diversas expressões das culturas populares já são reconhecidas pelo IFAM, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, como patrimônio imaterial do Brasil. E, em âmbito mundial, a ONU e a Unesco também atribuem reconhecimento como patrimônio da humanidade a diversas práticas culturais dos povos do mundo. Eu gostaria de indicar uma leitura que eu considero muito esclarecedora para quem quer saber mais sobre o tema. É o livro Patrimônio Cultural e Material para Saber Mais, editado pelo IFAM e disponível online para download gratuito. Nele, você vai encontrar muita informação para continuar suas pesquisas. O reconhecimento e a valorização dos bens culturais de natureza imaterial, o nosso patrimônio imaterial, são fundamentais para que possamos salvaguardar as culturas populares do Brasil. Eu vou ler para você a definição de patrimônio apresentada por Cecília Londres, que está na apresentação do livro. Vamos lá? Patrimônio é tudo que criamos, valorizamos e queremos preservar. São os monumentos e obras de arte e também as festas, músicas e danças, os folguedos e as comidas, os saberes, fazeres e falares. Tudo, enfim, que produzimos com as mãos, as ideias e a fantasia. Bonito, não é? Eu te convido a ler essa obra, que tem o link para download aqui na descrição do vídeo. Bom, esse rico universo das culturas populares é meu tema de trabalho há mais de duas décadas. E se você reparar bem, vai ver que agora eu já falei no plural, culturas populares. Isso porque são muitas diversidades envolvidas nas representações que um povo materializa o seu passado comum e as suas vivências atuais. Eu, por exemplo, não estudo fandango porque ele é patrimônio. Eu gosto do fandango, vou ao baile, muita gente vai ao baile e percebe como ele é importante para a nossa vida, porque nos faz feliz. E aí ele vira uma referência de um coletivo de pessoas. E aí sim, ele é reconhecido como patrimônio. Será que esse universo está próximo ou distante da maioria das pessoas? E em particular, se você é educador ou educadora, será que ele está próximo ou distante dos seus estudantes? Muitas vezes os educadores me respondem que está distante. Mas ao iniciar a conversa sobre esse tema, com as perguntas como aquelas que eu comecei esse vídeo, puxando pelo fio das memórias o que a sua comunidade escolar lembra ou consegue descobrir nas suas próprias famílias, especialmente no caso dos pequeninos, nós já temos de partida uma lista de potenciais assuntos para abordarmos o tema com uma proximidade que está ali na nossa comunidade e que nos permite trabalhar o assunto das culturas populares a partir das vivências mais próximas daquele grupo. Às vezes é preciso cavar um pouco mais fundo para criar essa lista e às vezes ela nos surpreende e já começa grandona. Eu recomendo que você acompanhe a série Cultura Popular para Brincar e Ensinar aqui no canal e que aproveite nos conteúdos dos vídeos as indicações de pesquisa e os repertórios de contos, de canções que eu vou trazer para nós termos já por aqui nos seis episódios uma primeira lista de ideias para você ir dando continuidade à sua pesquisa. Ao longo da série, nós vamos conversar sobre estratégias e caminhos para colocar os repertórios das culturas populares nas nossas práticas diárias, trazendo mais música e alegria para as nossas vidas e, claro, para as vidas dos pequenos que nos acompanham. Se você ficou até agora comigo, obrigada! Curte esse vídeo e compartilha esse conteúdo para quem você acha que pode aproveitar essa conversa. Se inscreve no canal para acompanhar mais conteúdo sobre as riquezas dos saberes do mundo e eu espero você no próximo vídeo! G1 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 Obrigado.